Música Olá Brasil, olá senhoras e senhores do mundo cibernético Sejam muito bem vindos a mais um meu, a mais um seu, a mais um nosso AI Games, invadindo a sua tela aqui no Space, o canal das extremas emoções Ou pra você que tá curtindo a gente também através do canal do Youtube do AI Games Já vai dropando aquele like maroto, já vai se inscrevendo no canal se você é novo por aqui Seja bem vindo a nossa família, já vai compartilhando aí com a galera, nos grupos Mandando pra todo mundo, porque o programa de hoje tá no ar E a madrugada insana promete, viu meus amigos Dá só uma olhadinha aí no nosso menu Demorou, mas chegou Finalmente temos a data de lançamento de Starfield E também vai rolar trailer novo, hein, do filme do nosso tão amado Maio por aqui E claro que a gente não ia deixar a nossa gameplay de Hogwarts Legacy de lado, né Ela que move o nosso programa Vamos juntos nessa aventura E antes de eu abrir a nossa caixa de entrada, bora de primeira dica do Password Tá na tela pra vocês, ó Uma, duas palavras, né A primeira com três, seis letras A segunda com duas, quatro Então seis mais quatro, duas palavrinhas A dica um diz Não aparece em Hogwarts Legacy Se não aparece em Hogwarts Legacy Sei lá, hein Difícil, o jogo é tão rico, né Tem tanta coisa Pra participar muito fácil Hashtag Hogwarts Legacy no A-Games O primeiro que acertar aparece aqui na nossa tela no próximo episódio Mande sua resposta lá no Twitter Junto da hashtag, fechado? Hora de notícia A informação nessa bagaça diretamente da caixa de entrada É, meus amigos, o mistério finalmente acabou E a nova data de lançamento de Starfield finalmente foi divulgada Anota aí já na sua agenda, aí, ó No seu caderninho, no seu bloco de notas Dia 6 de setembro desse ano O jogo era previsto pra sair em novembro do ano passado, né Novembro de 2022 Mas foi adiado A princípio era pro primeiro semestre desse ano, né De 2023 Mas agora adiado novamente A gente sabe já A data oficial sai no segundo semestre do ano Pra quem tá por fora Starfield É o primeiro jogo da Bethesda Que se passa em um universo completamente novo Em 25 anos É isso mesmo, cara Então em setembro A gente se aventura juntos Claro que eu vou jogar aqui no AI Games Lembrando que o jogo é exclusivo Pra Xbox, beleza? E continuando com as nossas notícias boas A Nintendo A nossa maravilhosa Big N Divulgou o novo trailer do filme do Mario É isso mesmo, cara Eu não vou nem me alongar muito Só solta o play aí Né, Zordinho? E bora assistir, vai Onde é que eu tô? Carne fresca pro moedor Não dê atenção É fofinho, mas é... Tem que ter um jeito de sair Não tem saída A única esperança É o doce alívio da morte Ninguém merece Meu exército Cupas Gumbas E essas coisinhas aí também Vamos destruir o reino cogumelo O Bowser tá chegando Eu não tenho medo Faço qualquer coisa pelo meu irmão A gente vai salvar ele É fogo Foram vocês que pediram Isso é legal Aqui Vamos Nós Atacar Vamos acabar com isso Lembrando que o filme novo do Mario Chega nos cinemas no dia 30 de março Final desse mês Então já disponível pra galera Poder assistir em todos os cinemas do Brasil Agora Chega de Lero, lero Chega de papinho Chega de conversa É hora da gente fazer o que nos move Vamos voltar para o mundo bruxo de Hogwarts Legacy Hora de gameplay no E-Games Bora play Muito bem, senhoras e senhores Estamos aqui com o nosso maravilhoso Robisney Cinzel Exatamente de onde paramos No último episódio de Hogwarts Legacy Investindo na presença de doentes Deixa eu já mandar um revelio bolado aqui Seus espaços para equipamentos estão cheios Ah, que que é isso, cara Tem que fazer mais desafio de Merlin Saco isso, hein Isso é uma parada que eu não estou gostando no jogo, cara Eu estou achando muito Com licença aí, professor Ah, obrigado Eu estou achando o jogo muito Restrito, né No quesito inventário, cara Reveio Não estou conseguindo fazer quase nada Ah, aqui, ó Tem que abrir isso aqui, ó Como é que eu abro isso aí, ó Está pela parte de dentro Essa tranca? Ele está dizendo que eu preciso Investigar a presença de doentes Só se tem mais doentes lá embaixo, cara Porque aqui eu já peguei todos, né Vamos lançar um Accio aqui Incendio Vou botar um fogo aqui, ó Não adianta muito não, olha lá Eu quebro tudo, mas não Deixa eu ver o que a gente tem de poder aqui, ó A gente tem, ó Alteração Transfiguração Conjuração, né Tá, o reparo não vai ter essa utilidade Tá, aqui é só na sala precisa Esse aqui é só na sala precisa Esse aqui também é só na sala precisa, né Fazer itens desaparecerem Que eu achei que pudesse com a gente abrir O que tem ali atrás, tá vendo Vamos tentar ir lá pra baixo, cara Oi Cara, que tabaco que eu tomei, irmão Tá louco Tá, vamos ver se tá por aqui É, por aqui ele vai mandar a gente retornar, tá vendo Será que consigo pegar o peixinho? Vou pegar esses peixes aqui, irmão Volte pra área de missão Voltei Ele não consegue andar direito na água Tá Cara, doideira porque eu já matei todos os duendes Agora não sei o que eu tenho que fazer É melhor investigar Melhor investigar o que eu tenho Vai, 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 vai Aqui tem uma prainha, ó Foi onde a gente parou no último app, não foi? Na verdade a gente tinha ido lá embaixo Lá embaixo pode ter alguma coisa, hein Vai Aqui, ó Ah lá, ó Né? Deve tá aqui dentro, né O ácrio não funciona Incendiou Qual que é o poder que funciona aqui mesmo, cara? Espelharmos? Não Leviosso, talvez? Eu não lembro Leviosso É o reparo? Ou é só dar porrada? Não, só dar porrada não é Caraca, vocês verem como é que eu tô ferrado, hein Seria esse aqui, ó Ivanesco, né? Mas teoricamente ele só funciona na sala precisa Ele não tá funcionando, ó Ele só funciona na sala precisa mesmo Cara Não tenho noção do que que Deixa eu ver se eu reparo os de repente, né Conserta aqui, pode ser que sim Reparo Não Cara, a gente tem que tentar entrar aqui de alguma forma, velho Incendio O incêndio não forma nada Eu tô com dois incêndios aqui, né Deixa eu Colocar o espelharmos Ah, o confringo Ó, incêndio Vou botar o espelharmos aqui Só de É, não adianta muito não Com o fringo Também não vai dar, cara Com o fringo Ah, ó o confringo aí, ó Com a câmera do mapa embaixo do castelo Ah Só o Merlin sabe o que mais se esconde aqui Beleza Revele-o Com o fringo deu certo, hein, galera Nada como dominar as nossas magias, né Essa é a verdade Vou ter que acender uma Espaço pra equipamento cheio Que raiva, cara Vou ter que lançar um luminous aqui Pô, pior que isso aqui deve ser valioso, cara Vamos vender alguma coisa nossa aqui Pera aí Aqui em equipamento Tá Vender não, né Se desfazer, né Ó Esse aqui Vai dar mais 24 de ataque pra gente É porque é caro, ó O que a gente tá usando É lendário Esse daqui Eu vou destruir, ó E esse daqui Eu vou equipar Que a gente fica mais forte, né Vamos ver aqui se tem alguma coisa Tem essa máscara aqui, ó Ela não tem valor? Tem 90 moedas, hein Tentar me desfazer de outra coisa Chapéuzinho 90 moedas 90 moedas 60 moedas Esse aqui, ó Eu vou destruir Vou destruir esse aqui também Tá bom Já abrimos um espacinho suficiente aí Acho que dá pra gente pegar esses tesouros Vai Dá licença aí, professor Aí Toca de dormir cinza Eu achando que era algo valioso Lê do engano E um chapéu de feiticeiro clássico Tá Segue Falando pra gente investigar a presença de duendes, cara Mesmo a gente tendo vindo aqui embaixo Não funcionou Eu acho que é lá naquele Se eu lançar um espelho e armas naquela porta lá Será que funciona, cara? Acho que a gente até tentou isso, né Seguimos aqui na missão principal Deixa eu ler de novo ela Pra gente lembrar, ó Prova de Percival Reckhan Não pode ser coincidência Se os duendes estarem aqui O que eles sabem sobre a torre Eu preciso procurar evidências Que expliquem o porquê dos duendes estarem aqui Então tá Então a gente tem que achar evidências na real, né Ó Ele manda a gente pra cá, ó E nesta loucura Disfarçando as evidências Ó Tem um trono aqui Do Reckhan Ó Lá em cima Tem que estar queimando lá, hein Revelio O que o Revelio vai fazer pra nós aqui, ó Queria fazer isso desaparecer Foi Ó Ah, tem uma cartinha aqui, ó Será que é isso? Vasculha a torre e as imediações Procure qualquer coisa relacionada aos nomes Estão procurando alguns nobres Que nobres E por que aqui? E por que aqui? Tá, a gente tem que procurar alguma coisa aqui, irmão Deve estar lá dentro da... Ó Ó Ó Vou tirar sangue Eu tinha que ler esse bagulho Vai tirar sangue de Kamey Toma Caraca, eu joguei longe, hein Toma, seu doido O professor também está metendo a porrada, hein Toma Minha vida, doido Você não é forte, mister Pena Ainda não Com frango Tinha que quebrar ele com alguém Quebramos ele Foi Agonize, doidão Achamos a entrada Eu precisava ler aquela parada Pra gente conseguir passar Então foi Ó, pra galera que tá perguntando Por que que nessa quinta-feira Não tivemos live Eu tive um entrevisto, cara Eu... Excepcionalmente Essa quinta-feira Não tivemos live No caso, ontem, né Porque... Tem alguma coisa Uma vassoura varrando sozinha ali dentro, hein Eu perdi o meu celular, caras Na verdade, eu esqueci ele Dentro de um... Carro de aplicativo, sabe? E aí foi um super transtorno Até eu recuperar Na verdade, eu não recuperei até agora Até por isso tá meio escurinho aqui Assim, ó Porque um dos meus spots de luz Eu só consigo acender Através do aplicativo Que tá no meu celular Hoje em dia A gente é muito refém Do celular, né, caras Nossa vida inteira Fica livre Hum... E aí ontem Resolvendo toda essa... Todo esse transtorno Eu acabei Não conseguindo fazer a live, tá Peço desculpas aí pra vocês Porque a gente não avançou Muito na história Mas de qualquer forma Hoje uma... Alguém gostava muito de ler Uma gameplay inédita Acho que não conheço Nem metade desses livros Tá, vamos investigar a torre Quem será essa pessoa? Convestes assim? Pode ser qualquer pessoa Esse aqui é o grande mago Merlin, né Ou eu tô enganado? Revelio Revelio pra mim aí Revelio Ah, tem um baúzinho aqui A gente tá deixando pra trás Um manto ocre, ó O manto ocre vai melhorar A nossa situação, hein Então deixa eu ir lá Em equipamentos Traje Ó Tá na hora dele, né Melhora o ataque, hein Que beleza Aí, ó E os antigos são muito caros, né Com exceção desse aqui Pra gente destruir Então vou destruir esse daqui Os outros são caros, cara Muitas moedas Bora que agora a gente botou um O que é isso aqui? Eu ia falar um veludo, né Mas não é tipo um cachimir, né Tá na estilheira aí o nosso querido Robesnail cinzel no puro drip, né Puro suco do drip Ó, tem a vassoura aqui varrendo sozinha Pô, queria eu ter essas vassourinhas que varrem sozinha, né Acho que essas vassouras estão encantadas há séculos Nunca vi um encantamento durar tanto Pois é Eu também não, viu Boas-vindas à Torre de Sambacar Olá, professor Você disse a Torre de Sambacar? Isso mesmo O professor Bacar é um guardião que você ainda não conheceu Fico feliz em ver que estava certo ao presumir que nós nos veríamos de novo Logo após nosso último encontro Mas a julgar pelo alvoroço que eu vi Suponho que não tenha sido fácil para você chegar até aqui Não foi, professor Encontramos duendes fora da torre O fato de duendes saberem da existência do meu cofre é preocupante Mas se eles também fizeram a conexão com a torre A ameaça é ainda maior do que eu imaginava Mais um motivo para continuarmos em frente No andar de baixo, perto da entrada Foi aberto um reservatório de magia ancestral Como aqueles que você viu antes Controle-o para acessar uma passagem Receio não poder dizer mais nada Como o professor Fick não pode se juntar a você Nós nos encontraremos de volta na câmara do mapa Lembre-se do que você vê Precisamos descobrir como os apoiadores de Runrock Sabiam sobre a torre que pertencia a um guardião Por enquanto Você tem coisas mais importantes com que se preocupar Um reservatório de magia ancestral, por exemplo Sim, senhor Vou deixar nas suas mãos Sei que são completamente capazes Mas tenha cuidado Pode deixar, senhor Nos vemos na câmara do mapa Mó covarde, mano Ó, turbante Se eu botar um turbante aqui ele vai ficar muito louco Vamos dar uma olhada Ah, não melhora nem piora, né Apenas diferente Só que aqui reduz dano causado por bruxo das terras Vou botar o turbante rapidinho lá Só para ele ficar assim, ó No puro suco do drip, hein Vambora, vambora Vamo de turbante Hashtag Hogwarts Legacy no AI Games Você participa Manda sua mensagem Quer tomar um cafezinho Né Sempre uma delícia Bebi, rapaz Ó Que parada é essa, irmão? Acha a entrada Vai ser aqui no Merlin Revelio O Revelio não tá revelando nada Vou embora, hein Esse bagulho me assusta, hein Tá escuro aqui, né, cara Não é na Corujinha? Próxima entrada Deve ser aqui, ó Cadê esse bagulho, cara? Cadê esse bagulho, cara? Revelio 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 já não me revela mais nada, né Danato Ô, Mago Merlin, me ajuda nessa aí, irmão Cadê essa entrada, cara? Revelio Ele diz que é aqui, ó Ah, foi Queria ter feito isso antes, né Não queria ser um estraga prazer, hein Mas tudo bem Bora Vai ter muito duende aqui, hein Vocês tão ouvindo um barulhinho de... Bezerro? De ovelha, sei lá Conclua a prova de Percival Aí, ó Ele quer provar Deixa eu tirar o reparo daqui Já vamos botar Ó Um Levioso Dois encantamentos E dois feitiços É isso? Vamos pra porrada? Ó Com fringo Com fringo dá muito dano A gente tem que botar um espeliarmos, cara Pra desarmar os caras, né Deixa assim Deixa o confringo Ó Deixa o espeliarmos aqui pra baixo E vambora Já vi isso antes Em Gringotts e na sessão reservada Essa prova é mole pra nós Bora Hashtag Hogwarts Legacy No Air Game Se você acha que eu vou passar sem nenhuma morte Sem nenhuma eliminação Cadê o bagulho lá, ó Não tá funcionando Nem o daqui Como é que eu vou passar pra lá? Tô sem minha vassoura, irmão Deixa o seu like Deixa o seu like Ai, ó Deixa o seu like Deixa o seu like Deixa o seu comentário também Vambora Já vou eu Passar lá pro outro lado Isso deve ter feito alguma coisa Melhor investigar por aí Achou que eu não conseguia Fazer uma fontezinha, irmão Tem caminho pra cá Ah, equipamento cheio Uma ova, cara Que saco A gente tem que fazer Todas as provas de Merlin lá Porque se não, irmão Ó Chapéu do feiticeiro clássico A gente tem que levar ele lá no A toca de dormir Eu vou destruir isso aqui Quem vai usar a toca de dormir não, irmão Sinto muito Esse traje fica por baixo aqui Ah lá Tem o item extraordinário Eu vou botar esse daqui E esse daqui que a gente tava antes Eu vou vender Não, não é vender Destruir, né Calma aí Destrua Quem não ficou fazendo isso Ao longo da gameplay também, né Que atire a primeira pele Ó Manto audacioso Não vai servir de nada pra gente Espero que seja caro Conjunto xadrez vermelho Esse aqui Já vai fazer a boa Vou fazer por aqui que é mais rápido Aqui, ó Conjuntinho xadrez vermelho Aumenta a defesa pra 23 Então é aqui, pá O outro aqui 60 60 é pouco Vou destruir Pronto Dá nem pra ver o bagulho, né Inventário O que a gente tem de inventário aqui, ó Só cartinhas novas, né Bilhete de duende Beleza, vambora É que o inventário nesse jogo Eles separam, né Entre inventário e equipamento Oh, 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 oh E eu, hein O que foi? Ah, tá É só pra ficar bonitinho, né Tem que achar outra vez o portal, hein Sem nenhum inimigo, é? Nenhuma rota disponível É aqui, ó Mais rastro de magia ancestral Alguma coisa deve ter mudado Cadê o portal? Tá aqui, ó Ô, Percival Tá me botando numa fria, hein, Percival Quebra o ovinho Isso aqui devia ser valioso É brincadeira também, né Essas estátuas nunca são bons senão Nunca Pelo menos já sei o que esperar Nossa, vem três ao mesmo tempo agora, ó É espelharmos nessa Isso Agora senta ali a mamona Sai dando proterro Tem que tomar cuidado Com o cara pulando Nossa senhora Tinha que ter tacado nesse aqui Prestes a morrer Morreu Ih, morreu Proterro Toma ali o proterro Toma, estupefato É o pai, porra É o pai em ação Ó, já deitamos mais um O próximo é você, meu irmão Não adianta vir nessa andadinha, não Olha lá, ó Olha lá, ó Desarme o inimigo É a façanha do pai, né Mais uma videoaula De Robisney Ossinzel Melhor bruxo de todos os tempos Mandaram três, meu irmão Mandaram três O que os guardiões planejaram pra mim? Ah, eu vou colar lá, hein Não! Não! Deu certo Ó, luvas de guingão verde, hein Puro drip Ai, ai Isso aqui não vai cair não, né, irmão? Pô, se isso aqui cair eu vou ficar bolado, Brasil Deu certo, deu certo, deu certo É só pra gente ficar cagado, né Minha mão tá toda suada aqui, velho Isso aqui não se abre Revelo Revelo Isso não me é estranho Tá, você vem até aqui Depois a gente vai puxar até o outro lado E como é que a gente vai fazer pra chegar lá É que eu não sei, né Tá, vai Daquio Aquele gostoso áquio Pulou Tá, lá Conseguimos locomover Chegamos do lado de cá Ai Tá, e pra ir lá pegar o baú Como é que faz? Tem aqui pra lá também AQUIL Agora a gente bateu aqui, né Ó, não tem AQUIL pra lá, pô Foi AQUIL que eu usei antes? Foi, irmão Foi AQUIL Quem que vai subir lá, doido? Pra lá tem, mas pra lá não tem, ó Revelo Tem um baú aqui, dentro Pô, deixa eu descer aqui, brother Parece que essa plataforma me leva onde eu preciso ir Tem um baú dentro da parada, cara Tem outro lá em cima, né Lá assim, a gente precisava de um AQUIL pra Revelo AQUIL Imagino que preciso achar rastros de magia ancestral Mas onde? Tá, eu sei que os rastros estão ali em cima, só que Poxa, colacho, cara Queria ir do lado de lá Será que eu tenho que lançar um reparo ali? Pode ser, hein Deixa eu dar um reparo aqui, ó Reparo 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 não serve pra nada, né? Imagino que preciso achar rastros de magia ancestral Mas onde? Droga Tinha que ter puxado mais Bruxo burro AQUIL Oi Eu vou pra lá, professor Ah, tá Eu acho que ele vai me levar Acho que eu tô pulando etapas, viu Porque ali tem tipo um... Ó Tá vendo que tem um portalzinho lá, ó Acho que a gente vai sair lá Preciso achar rastros de magia ancestral Mas onde? Vamos ver, vamos ver Já tô vendo o soldadinho, hein Olha lá como é que a parada mudou Tá vendo, ó Tá vendo como é que a parada mudou? Ó Tá aqui, ó Mete um arco pra lá E aqui a gente já parou, ó Já pega um baúzão Trinta e nove moedinhas, vai Vamos meter um arco pra lá E agora pra lá Pronto, pô Tava querendo queimar ele Seu espaço está cheio Saco, meu irmão Luva Luva, luva, luva Luvas são caras, né Essa que a gente tá usando Se bem que essa aqui, ó A gente não consegue equipar ainda Mas ela Vai deixar a gente bem melhor, hein Vai pra vinte e nove Eu não vou desfazer aqui, cara Vou desfazer de algum traje, vai A gente ganhou um traje novo aqui Sessenta moedas É isso mesmo que eu vou vender No caso, destruir, né Destruir esse traje Vamos pegar o que tem aqui nesse baú A gente precisa urgente fazer essas provas de Merlin aí, cara Luvas pretas com fecho, hein Agora sim E luvas são caras Acabei de falar, né Cadê luva preta com fecho? Aqui, ó Aumenta pra vinte e cinco ataques A gente ganha mais um de ataque Nesse nosso delicioso RPG Pronto Estamos cada vez mais feios Porém cada vez mais poderosos Aqui, ó Drope o seu like, hein Não droppou o like ainda, não, Calhão? O que que haja mais estátuas? Nossa, tem estátuas de tudo Meu irmão vai vir estátuas pra Dedéu agora, hein Calma aí Deixa eu mudar aqui, ó Livio só Ó, elas já acordaram, irmão Não tem escapatória, não Só que aquele ali está preso, ó Está preso, doidão? Ficou preso? Sambadinha do Rubinho Vem o outro por trás Meu Deus do céu Meu Deus, isso aí não tinha como lançar o proterro, irmão Me matou Vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo, né? Qual é que é, cara? Ó E aí o outro vai vir também Tá aqui, ó Mais estafas Levioso Incendio Mata aquele lá logo Pronto, matamos Destrói ele, ó Toma Arranca a cabeça dele, Otávio Neto Que beleza Que beleza Que beleza Cadê os outros? Pode vir Pode vir Pode vir que o pai O pai Não está pra brincadeira hoje, hein Porra, o que que eu fiz com o cara, irmão? Tá, temos aqui um Muitas estátuas, né? Isso não é um bom sinal, né? Destruir esse escudo aí Você vê que destruir isso depois são armas que eu posso usar contra eles, né? É uma grande burrice minha Vou concluir a prova do Percival, hein? Boa, Percival Tem que subir aqui, ó, Percival Vou do outro lado, Percival Tá aqui Vai ser aqui em cima, ó Pronto Aí é o que, paizão? Tem que descer? Tem que descer, né? E as estátuas da colina Querem me pegar Calma E aí? Se eu entrar aqui, irmão? Acho melhor explorar esse arco dos dois lados É, então A gente vai ter que ir lá Eu vou ter que ir por cima, cara Vou ter que pegar O bagulhete lá Mas como que eu vou passar pra lá, velho? Irmão, como é que eu vou passar a parada pro outro lado? O que aquela rageada de magia alterou nos dois lados do arco? Alguma coisa deve estar diferente Revele-o! Eu já percebi, irmão Como é que eu vou chegar do outro lado com isso aqui, parceiro? Não é possível, cara Tinha que caminhar com isso aqui Acho que ali pra dentro Preciso observar as mudanças da sala quando eu entro e saio do arco Tá, vamos ver Entrando e saindo do arco Saindo do arco A gente vai ter que deixar ela do outro lado, entendeu? Como faremos isso se a parada tá... Caraca, meu irmão Minha cabeça tá fritando Entendi Então preciso usar os dois lados do arco Pra levar a plataforma ao outro lado da ponte Tá, mas como que eu vou levá-la pro outro lado, cara? Vocês devem tá rindo da minha cara Dizendo que eu sou... Ah, aqui, ó Só fazer isso, tá Beleza Pronto Acho que precisava subir nela pra ela movimentar Mas não, né? Ela tá com um feitiço Bora Agora já deu certo, ó Porque aí ela estando aqui Não, mas aí como é que eu subo? Entendi Então preciso usar os dois lados do arco Pra levar a plataforma ao outro lado da ponte Calma aí, cara Calma aí, cara Não é possível um negócio desse, cara Tá Dá pra eu subir por ali Tá Aqui Entendi Então preciso usar os dois lados do arco Pra levar a plataforma ao outro lado da ponte Pronto Pronto Ô, Percival Cara, que raiva disso, cara O que você tem aqui? Tem um bagulho lendário E esse aqui vai ser vendido agora Destruído agora Né? Vai Chapéu de praia Tá Agora é o seguinte A gente vai ter que descer e botar ele lá Passar de lado Pra conseguir Puxar até lá Entendi Então preciso usar os dois lados do arco Pra levar a plataforma ao outro lado da ponte É, meu irmão Se tu não usar a cabeça Não vai, não Acho que aqui já é o suficiente Dá aqui Deixa eu puxar mais um pouquinho Pronto, ali já dá pra subir Tá Agora a gente volta Jumpa lá É, mas ele tá sem a parada que puxa lá Ué E aí Tem que entrar de novo Entendi Então preciso usar os dois lados do arco Pra levar a plataforma ao outro lado da ponte Ué Tá, agora foi Coisa louca, hein, mano Ela ficou no meio da ponte aqui, ó Tá, aqui Tá vendo? Não vai mover, ó Tem que deixar ela mais pro lado, cara Volta, cara Olha o que eu fiz, cara Eu simplesmente criei um glitch no jogo aqui, ó Entendi Tá preso na ponte, irmão Então preciso usar os dois lados do arco Pra levar a plataforma ao outro lado da ponte Tá, bora Caraca, meu irmão Ó Pronto Soltamos você, né, bebê? Tá aqui Aqui já deu? Acho que aqui já vai dar, hein Mais um tiquinho assim Acho que foi Que aí a gente pula da ponte em cima dele, entendeu? Vamos lá Entendi Então preciso usar os dois lados do arco Pra levar a plataforma ao outro lado da ponte Irmão Irmão, se não funcionar agora Eu já não sei mais, ó Ah, pô A ponte tinha um buraco aqui, né Eu já fui burro Foi 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 Salva de palmas Salva de palmas no chat Papito é um gênio Um gênio incompreendido, né Porra, essa prova não acaba nunca, não, Percival? Nunca vão me acostumar com esse piso Nunca vão entender esse amor, né Cara, que inferno esse lance de não Não caber mais nenhum tipo de equipamento, cara Isso é muito ruim Muito, muito, muito Eu não quero vender meu turbante, não, cara Esse chapéu de praia aqui vai ficar bom em nós, ó Vai aumentar em três a defesa Equipa ele Eu vou destruir esse outro aqui, cara Fazer o que, né Viramos o Indiana Jones agora Tá, cachecol floral siena Ganhamos um cachecol bolado agora, ó Quase que eu fui embora sem pegar a parada, né Olha o floral siena aí, ó Equipa E esse aqui, 150 maiores Eu não vou destruir Vou ficar assim Que se dano Não abro mais baú também nesse jogo, hein Ih, lá vem combate, hein Lá vem o combate dos grandes, hein É, eu falei, ó E eles não vão me deixar Tem que manter o inimigo no arco Pô, o Levioso não funciona nele, irmão Toma 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 Perdeu a arminha, né Doido Vai perder a arminha você também Não, tô sem espelhar Caraca, vieram outros dois, mano O bagulho tá doido aqui Ah, tinha que deixar o cara 10 segundos no ar Deixa ele lá, deixa ele lá Deu certo Não, zero Levioso Tem que dar outro Levioso naquele Levioso Tá Deixa eu dar o Levioso Vai dar, dá outro Ah, ele caiu Pra fazer a liçãozinha, né Não deu tempo Ele caiu de novo Ai Que isso, cara O cara deu um passo extra ali Tá, aquele outro lá, ó Vamos fazer ele aqui Nossa senhora O incêndio não funciona O incêndio não funcionou com esse doido Levioso Levioso Nossa, na hora que eu ia tentar de novo, cara Toma Raio na cabeça Pô, o cara não fica 10 segundos lá Porque eu não tenho O Levioso ali demora mais que isso Pra recarregar, entendeu Levioso Accio Incêndio Toma Ó Levioso Deu tempo Deu tempo Deu tempo Vamos, pô No final conseguimos, hein Vem pra cá E pega fogo, seu otário Vamos Vamos É o pai Mantendo as façanhas em dia Fazendo a prova do pé Cê vaaau Vamos Linda atuação, hein Agora é só meter o pé pra lá, né Pô, Percival Tô da hora, hein Percival Eu vou pular pra lá, irmão Aqui, ô Puxa a criança Sobe na criança Qual o motivo Tu quer me mandar pra lá, cara Ou pra lá também, né Pro lado não, hein Direto pra cá É porque aqui não tem saco Uh-oh Já te entendi, né Você tá com mais intenções, ô Percival Eu já te entendi, ô Percival Tá, viu Vamos ver o que mudou em cada roda de barco A gente tem que tentar passar aqui Vou puxar esse mais pra cá Ele não vai, ó Se eu passar, eu morro, entendeu Investigou Mudou Tá aqui, ô Traz esse até aqui Vamos investigar Vamos investigar, ó Um pouquinho pra cada lado Ah Lá Quem disse que não dá, né Tá lá A gente consegue descer aqui E aí Eu vou ter que Outra vez Mexer os meus equipamentos Eu vou vender aquela máscara, hein Ou traje Traje não Traje a gente só tá com aquele Chapéu Ah, o turbante, cara Eu não vou vender o turbante, não Cabo de varinha Aí, ó Tem um aqui Mas ele não dá pra se desfazer, né Um abra... Ai, 150 cachecol Caro Aqui, ó 60 É essa luva que vai rodar agora, né Um abraço pra ela A gente só tem 20 espaços de equipamento É muito pouco Muito pouco E eu falei que ia me rebelar, né Aí, ó Pra ganhar um cachecol Palmete marrom Que não serve pra nada Ó, pronto Por esse lado A gente vê o outro lá, ó Irmão Eu não tô com cabeça Pra esses quebra-cabeça, não, viu Como é que eu volto ali agora? Ô Como assim, velho Tá, aqui a gente não consegue visualizá-lo A gente só vai conseguir visualizá-lo Depois que a gente entrar no bagulho lá, ó Porque aqui é mais baixo, né A gente vai conseguir subir depois? Acho que sim Então deixa eu liberar Vai ter que ser o contrário, velho Tá, aqui, ó Fiz besteira Deixa eu ir pro lado aí, irmão Se ele veio Não veio A gente só veio por lá, ó É, ele foi um pouquinho, né Vai Se eu passar por dentro daquela parada ali, irmão Acho que a gente tem que tentar passar por dentro dela com esse daqui Porque aí a gente vai estar no novo mundo E vai subir em cima do outro lá, entendeu Ó Ó Dá aqui, ó Não, 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 não Vira lá, doidão Não passa Tá bom aqui Ó lá Aquele lá, ó Se desse pra gente puxar aqui, ó A magia não ultrapassa Opa, ultrapassa sim Ultrapassa sim Deixa o pai passar Não, 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 não Deixa eu subir você Isso Isso Cadê? Que agora não tá funcionando mais Agora não quer mais funcionar Agora não funciona mais, cara Opa Passei de um pro outro Passei de um pro outro É isso É isso, ó É isso É o pai É o pai Ai, talvez eu tenha feito do jeito mais difícil Talvez eu tenha feito do jeito mais difícil Talvez sim Talvez sim Pra me vencer Percival Percival Percival, Percival 5 poções Wingenwell Vocês já sabem o que isso significa Lá vem batalha das grandes, hein Não tô gostando disso Toma Toma Nossa senhora São muitos Toma Toma Ficou sem A, meu irmão Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Mas não, mais um Ele não levita Já tem mais um boneco, amor Outro Explota em minhas mãos Aí, ó Ih, meu irmão Meu Deus do céu Chefão, hein Big boss, hein Meu camarada Já tá na hora de encerrar a gameplay Me aparece um big boss desse Isso Por isso você me deu tanta poção, né, Joe Eu acho que eu tenho que explodir aquela parada, ó Enquanto carrega Igual fiz agora Vai, carrega Carrega, irmão Não consegui destruir Toma, suquinho Suquinho, suquinho Gami Meu Deus do céu Incendio Levioso Meu Deus Suquinho, suquinho É a guardião da penceira, irmão Não deu Foi nem metade da vida do cara, irmão O que eu tenho de magia ancestral? Vai saber Só dou dezinhos de dano toda hora Tá Levioso 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 não funciona nele, não, irmão Toma Toma Toma, bebê Toma, bebê Já foi o detalhe da vida dele, hein E o bicho tá pegando E o cara tá ficando com o processo, irmão Sai Sai que ele vai explodir tudo Expelliado Expelliado nele Isso Vamos Pra terminar o programa de hoje em grande estilo, hein É pra terminar em grande estilo Meu Deus do céu O Protermo veio atrasado Magia ancestral nele Vamos O Acre O Acre funciona Não Expelliado Toma, suco Toma, suco Toma É É We gain Weld nele, irmão Expelliado Let me Não Não O cara vai me matar, irmão Existe mais magia ancestral, urgente Fugir 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 dessa Expelliado Expelliado Meu Deus do céu Levioso Não O cara vai me matar, velho Expelliado Tá quase, tá quase, tá quase, tá quase Levioso Isso Destruir, destruir Destruir com o Levioso Isso Foge, foge Ai, ai Eu tentei o Protermo no meu tempo Não Cura, 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 cura Não tenho mais Não tenho mais poção Babou, hein Meu Deus Aqui O cara não morre, irmão É É agora É agora Toma Toma raio na cabeça Toma raio na cabeça E sucumba Sucumba Força do Pai Vamos Vamos Que beleza Que alívio Que beleza Que alívio É tudo que eu penso nesse exato momento Ó A gente segue daqui no próximo episódio Rápido intervalo aqui no E-Games Na volta tem resposta do P.S.Word Nem pense em sair daí O papito volta Já, já De volta com o E-Games Pra você ligado com a gente No Space No nosso YouTube Já dropou o seu like? Ainda não? Dá tempo, cara Dá tempo Que a gameplay de hoje Já teve até Big Boss E a gente deu conta dele Bora pra resposta do P.S.Word Crescendo na tela Aí as dicas liberadas Ó Tá lá, ó Não aparece em Hogwarts Legacy Tem relação com o universo do Harry Potter Aparece nos livros e nos filmes Tem a ver com o quadribol É um modelo Easy Peasy Lemon Squeeze Hoje, hein, Zordon É óbvio que você tá falando Da Nimbus 2000 Pode botar aí, ó Vê se eu não cravei Ou será que é pegadinha Nimbus 2000 Ah Respeita a minha história, Zordinho Até falei dela no episódio passado Eu acho, né Ah O modelo da vassoura do Harry Potter A nossa é mais maneira, não é? A do Robesney Cinzel Se você foi o primeiro a acertar Fique tranquilo Você vai aparecer aqui na nossa tela No próximo episódio Assim como O Juninho Que foi o primeiro a acertar O Password do programa de terça Que era pirraça Parabéns aí pro Juninho Tamo junto, meu camarada Voltando a acertar o Password Obrigado pela participação E por hoje é só, viu, meus amigos Não há tempo pra mais nada Obrigado pela companhia Pela audiência Pela participação de vocês Um ótimo fim de semana A gente volta na semana que vem Com mais AI Games E eu prometo que a live também estará de volta Na quinta-feira Fechou? Beijo nas crenças Tchau e benção É game over E eu fui! Tchau, tchau Game over Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau